Bom dia, tô tão ansiosa que eu fui dormir 5 da manhã e deitei aqui no sofá e capotei. Tenho duas reuniões agora de manhã. Vocês me seguem no TikTok já, porque fico postando maquiagem lá o tempo inteiro. Por isso, inclusive, que eu nem vou postar aqui. Eu me maquiando agora, porque eu tô correndo com pressa. É me arrumar aí que eu tô caos. Meio que só falando sobre um aspecto essencial da marca que é a... Fiquei imersa na reunião e cheguei em casa agora. Agora eu vou ficar aqui, trabalhando. Volto quando tiver qualquer novidade. Eu esqueci que eu tava gravando, mas eu não fiz nada. Basicamente, fiquei trabalhando. Aí eu fui no pet shop ver filhote, né? Porque eu tô com saudade de chichela. E agora eu vou jantar em Gal. E assistir TV. Mal aí.